Eu tento ser melhor, às vezes consigo Outras vezes corro o perigo De não ter teus braços aqui Me afasto do aconchego do teu peito Não me reconheço mais Já não sinto em mim teu cheiro Eu que às vezes faço mal o que eu não quero E o bem que eu espero Não encontro dentro em mim Gostaria eu de ser remodelado Ter meu rosto alterado Para refletir a ti Meu Senhor, eu preciso do teu colo Pra qualquer lugar que eu olho Vejo medo e solidão A minha esperança foi coberta pelas cinzas Mas eu sei que o teu amor me chamará De volta à vida Eu que às vezes faço mal o que eu não quero E o bem que eu espero Não encontro dentro em mim Gostaria eu de ser remodelado Ter meu rosto alterado Para refletir a ti Meu Senhor, eu preciso do teu colo Pra qualquer lugar que eu olho Vejo medo e solidão A minha esperança foi coberta pelas cinzas Mas eu sei que o teu amor me chamará De volta à vida Oh, o que eu estou Oh, oh, oh Meu Senhor, eu preciso do Teu cor Pra qualquer lugar que eu morro Vejo medo e solidão A minha esperança foi coberta pelas cinzas Mas eu sei que o Teu amor me chamará De volta à vida Eu sei que o Teu amor me chamará